Vai ali no segundo ali que já tem uma pessoa má Ah, entra no último, no último, no último da direita Da barra votar, da barra votar 4, da barra votar 4, da barra votar 4 Se você for Seeker, eu vou te dar uma dica de que que eu sou Se você, se você, se você, se eu for Seeker, você me dá uma dica de que você é